E voltando a desfilar em peso, as oito agremiações avaliaram positivamente a festa do Carnaval 2016. No último fim de semana foi realizado um espetáculo com diversos artistas. O evento aconteceu em uma das principais avenidas da cidade, bem no centro. Quatro escolas e quatro blocos desfilaram e encantaram o público. Membros e diretoria da alunos do samba ficaram felizes em voltar a fazer parte dessa festa empolgante que é o Carnaval. Feliz por ver todas as agremiações na avenida, o retorno do Carnaval Friburguense, o retorno de algumas agremiações. Muito feliz pelo resultado do Carnaval que foi apresentado e parabéns para todas as agremiações. Eu acho que depois de ter ficado as escolas, três escolas sem desfilar por um ano, alunos do samba sem desfilar por dois anos, eu acho que a volta foi triunfal. Foi muito legal, foi muito importante para a renovação e pelo amor pelo Carnaval de Friburgo. A dificuldade financeira das escolas e blocos não é segredo para ninguém. Foi preciso muito esforço e dedicação para realizar o sonho de estar na avenida. No momento de uma crise do nosso país, a gente conseguiu fazer o Carnaval do jeito que nós fizemos, sem recurso, sem apoio. Aquele apoio forte, tivemos apoio dos nossos parceiros, dos nossos amigos do dia a dia, que é aquele apoio pequeno, mas um apoio forte financeiramente. E fazer o que nós fizemos na avenida, eu acho que foi até, pode se considerar até um milagre, né? Porque a gente tirou ali realmente água de pedra para poder fazer o que nós fizemos ali. O Carnaval traz turistas para a cidade, o Carnaval gera renda. Olha como que o nosso comércio vendeu. Se alguém disser para mim que não vendeu, aonde você ia? Ou para tomar um cafezinho, tomar um refrigerante, ou para comprar uma coisa na rua, estava tudo lotado. Isso aí, alguém vendeu. Isso tudo é da cidade. Traz, gera renda para a cidade. Segundo o secretário de turismo, os hotéis estavam lotados. Ah, mas tem gente que vem para o hotel, não gosta de Carnaval, mas veio por causa do Carnaval. Porque senão não tem os quatro dias de folga também para estar na cidade também. Então, de uma forma ou de outra, a cidade realmente respondeu de uma forma maravilhosa e lotada. Tenho certeza que as cidades próximas vão repensar e não fazer um Carnaval ano que vem. Porque Carnaval, volto a dizer, é renda. Gera emprego e gera renda para o município.